Pé mulher, beijo garro Que bobo bonito Que bobo bonito Que bobo bonito O Rogerinho duqueiro Que vai te dar um tapa O Rogerinho duqueiro Que vai te dar um tapa Quipo, vaquipo, 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 vaquipo O Rogerinho do Queiro, que vai te dar um tapa O Rogerinho do Queiro, que vai te dar um tapa O Rogerinho do Queiro, que vai te dar um tapa O Rogerinho do Queiro, que vai te dar um tapa O Rogerinho do Queiro, que vai te dar um tapa Equipo, vacipo, vacipo, vacipo Matão, batão grande Vai rapidão, toma Tom, Tom, Tom no chão Vai rapidão, toma Tão, Tom, Tom no chão Vai rapidão, toma tava na automatiz. O Rogerinho do Queiro que vai te dar um tapa O Rogério e o Duqueiro que vai te dar um da p... Que pô batão, pô batão grandão DJ Rogério, que esse cara já comeu de buceta, você não bebeu de Coca-Cola, porra